Alve Verde São as cores do maior dos meus amores Vem abrir meu coração Vai encontrar lá gravado o Leão São João É cara, é força, é fibra, é raça Este é o time da massa Não existe maior emoção Que ser doce o Leão São João Tens a vida e o fascínio Teu pai e o grande Hermínio És de Arara, azul, guerreiro Não há nada que te espante Nem que te faça tremer Nunca vagas, um gigante Que ninguém pode vencer União, União, União São João Eu sou União São João pra valer União, União, União São João União vão ser enquanto eu viver É cara, é força, é fibra, é raça Esse é o time da massa Não existe maior emoção Que ser doce o Leão São João Tens a vida e o grande Hermínio És de Arara, azul, guerreiro Não há nada que te espante Nem que te faça tremer O Gramado é um gigante Que ninguém pode vencer União, 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 União São João Eu sou União São João pra valer União, União, União São João União, União, União São João É o meu Deus